Por causa do tio Phil, talvez por causa do Igão, por causa do DJ Juju, por causa do Ávila, tá ligado, mano? Esse bagulho acontece por causa aí, mano, do nosso coletivo. Nós só temos a intenção de promover a cultura na cidade, nada mais, tá ligado, mano? Vou pedir nem barulho pro coletivo, nem pra nada. Só vou pedir muito barulho pra Batalha do Vale, na real mesmo, mano. Aí, satisfação total. Bob, satisfação total de nós ter escolhido nós pra participar dessa parada, tá ligado, mano? Aí, sem maldade, velho, escolhemos a Batalha do Vale pela questão de conectividade, de família, mano. Essa parada que a gente sempre vem pra cá. Eu já venho pra cá desde quando fundou a Batalha do Vale, já cantei aqui umas duas vezes. Isso foi muito da hora pra mim, velho, no começo da minha caminhada, abriram as portas. E a gente só tem que retribuir isso com o maior carinho. E família, mais na Batalha da Aldeia, mano, temos só o que agradecer, sabe? Queria convocar toda a minha equipe da Batalha da Aldeia pra vir aqui na frente. Chega aí, Coelho, Colosso, Old, Lucão, Yuri, Javari, Refel. Chega mesmo, família. Os Grazi. Chega aí, Brazi também. E aí, chega aí o Tatinho. Chega Liz, Tatinho, Tio Fil. Jesus, Bob e Jaime, DJ Mapão. Você também. Salve, Renato. Chega aí, caralho. Chega aí, todo mundo, na moral mesmo. As duas organizações das duas batalhas aí, mano. Na moral mesmo, mano, é uma da hora mesmo. É máximo respeito pra Batalha da Aldeia. Salve, família. É máximo respeito pra Batalha do Vale. Essas pessoas que estão aqui em cima do palco, que eu acabei de chamar, são pessoas, velho, que muitas vezes elas não fazem só por elas, tá ligado? Elas fazem mais pelas outras pessoas. Eu, o Igão, somos pessoas que sempre estão com o microfone na mão, estão aqui na linha de frente, aparecendo, sabe, mano? Mas essas pessoas aqui, velho, elas estão por trás de tudo, tá ligado? Oferecem uma estrutura psicológica, mano. Oferecem uma estrutura financeira, tirando o próprio bolso pra ver pras coisas. E, mano, uma salva de palmas pra equipe da Batalha do Vale e da Batalha da Aldeia, certo, mano? Esses caras são fodas, são minha família. E se não fossem essas pessoas, minha caminhada, mano, eu nem sei o que seria de mim, tá ligado, mano? São pessoas de coração, mano, que estão aqui formando essa união. E, mano, o interior é foda, velho. Eu sempre vou querer voltar pra cá, mano, porque aqui é onde eu renovo minhas energias, mano. Agora São Paulo, lá, o bagulho é mó frenético, mano, mó correria do cão. Aqui a gente sente a paz, mano. A gente sente a natureza presente, mano. Então, mano, vamos celebrar a grande final aqui, mano, com esses dois MCs, certo? Yung e Elite. Deixa eu chamar o refrão. Deixa eu chamar o refrão. Já vou pra São Paulo, tô enjoado, eu tô nojo, sanguidão. Agora você sabe que você também vai ser meu irmão. Você é da hora, parceiro, então eu vou te bater amanhã. Você vai São Paulo comigo, apanha hoje na batalha e apanha na plan. Olha só, que legal, você vai tomar o pau. Na viagem, tá ligado, moleque, agora você tá moçando, você não tá ligando? A sua mente já tá viajando no flow. Você sabe, parceiro, quando você pega o mic, você não tá show. Eu tô, sou artilheiro, parça, eu sou atafante. O pensamento é avante, mas que eu tô adiante é, centro, passo, a frente, porque eu não sou freguês. Eu calculo suas jogadas, sou jogador de xadrez. Yung, palhacinho, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O Vale quer ver o quê? Sangue! O Vale quer ver o quê? Sangue! Você é do empate amanhã. Depois desse cara até fala que eu não vou junto na van. É desse jeito aqui com malandragem. Você pode até falar de cara, só que quando eu tô com o mic na mão, eu tô com vantagem. Vai vendo? É desse jeito, parceiro, até amanhã. Eu tô com a vantagem, você com o carro da van. Aê! Essa tensão, cuzão, te bato. Isso é aula de improvisação. Você bota a lupa, o ataque é crítico. Só que eu quebro sua cara e você fica paralítico. Você fica paralítico no compromisso. E eu te falo, sozinho é merda, paralítico isso. Oh my god! Vamos lá família! Bora e bora nas rimas do elite! Yogi palhaçinho! Jumados 3, 2, 1. 1 a 0, Yogi. Terminou, começa! Jeno acabou pro Aldo. Quem tá vivo? Oi! Uou! 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 Uou rimando agora mostrando o flow. Eu vou chegando aqui agora. Você falou que eu não faço show. É desse jeito, parço. E o Guéfera. Eu não faço show. Eu faço rima boa pra toda essa galera. Aê! Eu falei que você tá com o carro da Abba. E aí, parceiro? Eu te bato, você vira meu fã. Eu falei de carro, parça aqui no sapatinho. Então cala a boca. E vê se não cruze meu caminho. Entendeu? O bagunho é louco. Eu tô rimando agora, parceiro. E é só pipoco. É desse jeito, parça. Você é o rei das falas. E eu te bato e você vai atrás. O Yugi não suporta malas. Uou! Cheira pra mim, cara. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! É! É! Uou! 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 Ei! 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 Não é o pala. Eu tô de raio e abusa. Batei a mão desses caras que de um raio abusa. E essa que é a fita. Você falou da lupa e botou. Viu como é que você mesmo se pagou? Você botou a luta roubado. Ei! Eu tô hipócrita quanto o Flávio no couro privilegiado. Aê! Viu como é que você é? Você fala de política, mas não manja porque você só 11 é. Aê! Já vez o seu verso engana. Eu se sumi no tabuleiro, então me chame de dama. Não quero ser o rei. Aqui é no caminho. Eu não tenho coroa de ouro, pai. Essa minha coroa é de espinho. Uou! Vamos lá! Barulho para as rimas do Yung Palhacinho! Uou! Barulho para as rimas do Elite! Uou! Segunda plateia do Yung. Vamos agora! Hora do jurado. É um grande momento da definição do campeão! 3, 2, 1! Yung Palhacinho! Uou! Calma, cara! Uou! Tum tchá, tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá! Calma aí, família! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí!